Hércules Irmão Isto não é entre nós, Hércules Não é verdade? Sempre foste o preferido de Zeus O ar do Olimpo afeta o teu raciocínio, irmão Zeus não tem preferidos Pensa nisto, irmão Enquanto eu limpava os estábulos haugianos Ele escolheu-te para destruir Ares Pouco convencido? Que tal esta? Enquanto eras coroado deus da guerra Fui mandado encontrar uma maçã Chamavam-lhes Trabalhos Ha! Talvez me tenha permitido matar um leão de uma Mas tornou o teu nome conhecido entre o povo Um reino feroz Um assassino tornado herói Um homem tornado deus Mas desta vez Desta vez Destinitei Chama-lhe o meu décimo terceiro trabalho Porque em breve Tornarei-lhe o deus da guerra E reclamarei o trono Só para mim As espíritas serão olímpico Mas o seu reinado está aqui É Porém Enquanto Agora Lá 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 Vá 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 O que é isso? 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 Esparta, alimente-se o nome, meu Kratos. Pandora! Kratos! Sabia que voltarias! Diz-me onde estás! Labirinto! Encontra o labirinto! Ajuda-me! Ajuda-me, Kratos! Pandora! Pandora, o que aconteceu? Onde estás? Meu filho, brincas com assuntos que tu não consegues compreender. Afasta-te desta, desta coisa. Zeus! Zeus! Ajuda-me! Bell Natural O que é isso? 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 O que é isso?